Oi galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Hoje galera vamos jogar Minecraft E hoje, olha, acabou de postar o vídeo lá do Minecraft, eu dei o que postou e ficou muito legal E agora vamos criar esse aqui, lembra que eu não tinha colocado fácil, mas agora não, não é esse aqui não Lembra que eu não tinha colocado fácil, mas agora é muito difícil E vamos ver se vai ser fácil como esse Hoje a gente vai construir uma casa Mas vocês viram que para construir, para terem mais coisas lá, mais blocos de alguma coisa lá, precisam caçar Vocês viram, né galera? Dá para fazer uma camada aqui, mas só que aqui quando a gente compra uma casa, ninguém dá para fazer uma casa Mas hoje a gente vai construir uma casa, hoje o que é o nosso objetivo é construir uma casa Começa galera, ethanolense, בר paradeiro, e o que é que é uma casa, hoje a gente vai construir Vou trera mais um o que foi realmente sobre o que é que sóранa a casa E agora eu amo costuma. E agora eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou fazer o outro lado. Tá, então tá certo. Vai ser uma casa bem... E agora eu vou fazer o outro lado. 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 Depois a gente pode cavucar aqui, ó. A gente pode cavucar essa arena da nossa casa. Não, não toda a arena. Só um pouco da arena. Aí depois a gente vai praticar. Mas não pra normal. E aí eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou fazer a arena da arena. É muito bom. A gente pode fazer. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Eita, essa aqui tem assim, vamos aproveitar aqui, tem uma ovelha perto de lá. E aí depois de fazer um só com a cozinha de lá, vamos colocar um cofiro. Vamos fazer madeira E agora vamos Subir aqui E fazer aqui Depois ainda vai ter que fazer o teto Opa Ah não Já vamos Não, ainda bem Então vamos Agora vamos fazer Nossa arquibente Que no caso é a mesa de trabalho E vamos fazer a porta A porta Vamos fazer aqui E Aí Conseguimos Três portas Vamos colocar aqui Aí galera Tá tudo pronto aqui Vamos fazer um baú Um baú Um baú Um baú Um baú Vamos guardar tudo aqui Vamos guardar tudo aqui Vamos guardar dentro de casa a gente vai precisar de madeira para fazer que a gente não tem o bastão vamos tirar todos os nossos exercícios vamos guardar tudo aqui porque vai que na hora que a gente tá fora o que que mais incomoda tem no minecraft é o esqueleto aquele carinha fica tirando flecha e a desse problema vamos vamos agir na noite é galera é que a gente consegue consegue atacar todos os nossos vídeos Vamos ver se a gente consegue ganhar dinheiro aqui Olha, tem um novo de dano, melhor nem fazer Não dá pra pegar nada Só dele, mas só que eu tinha que fazer de um novo Eu tenho um monte de novo A noite desceu no Marni Queue Bom, galera A noite desceu no Marni Queue É uma tarde desceu no Marni Queue É bom que a gente consegue HP Olha, o zumbi tem todos os caras Eita O Wenderman Vem aqui Nossa O Wenderman Poxa, perdi Ah, não Para vocês verem O Zumbi 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 Philip O Zumbi 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 Isso aqui tem para não olhar para o olho dele oi ele desapareceu quando a gente foi bater nele esse bicho você vai perder um bloco de terra nossa tanta batalha com o enderman só para ganhar um bloco de pedra a gente conseguiu uma flecha do esqueleto oi tem muita mosca aqui olha uma galinha oi oi então galera o vídeo precisa ficar por aqui oi 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 espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho e deixar seu like e compartilhar e compartilhar os vídeos com seus amigos tá então é isso galera um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau